boa noite minha amiga tudo bom meus queridos mamonga pense olá youtube tudo bom youtube olá youtube esse conteúdo é para adulto eu peço a você se inscreva no canal o meu quarto canal é novo ricardo bebezão adulto inscreva no canal ativa o sininho e esse conteúdo é para adulto eu tenho 29 anos de idade e 29 anos de idade nasci no dia 12 de janeiro de 1993 aqui na cidade de mamonguapa paraíba minha cidade e aí eu peço a você e me siga no meu caiate meu caiate obel ricardo do criança meu caiate bom então pessoa eu sou especial sou difícil sentimental graças a deus eu mando um abraço para lhe anos do sbt enfim eu mando um abraço para todo para toda a comunidade é respeitando a tg do youtube ou na youtube tudo bom youtube meu querido youtube tudo bom contigo tudo bom né é é sou especial no apelido é como que nenhum no apelido é como quem não sou menino de respeito eu vou mostrar aqui ó aqui é meu chupetinha então pessoal eu tenho 29 anos de idade mas repetir o ano de nasci nasci dia 12 de janeiro de 1993 sou um adulto infantil sou um bebê adulto sou adulto e esse conteúdo aqui é para adulto mas criança pode ficar pode o cana cana canal só pode adulto tá bom pessoal não pode ir melhorando porque não é permitido ok Olá YouTube tudo bom YouTube tudo bom olá bom e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.